Olá! Hoje é um dia muito especial. Hoje, 15 de junho de 2017. Há exatamente 16 anos, numa sexta-feira, 15 de junho de 2001, eu recebia uma grata surpresa. Mas antes, deixa eu contar desde o início, que tudo isso começou. Eu me lembro, acho que no final de maio, início de junho de 2001, eu assisti o primeiro programa na TV Alterosa, em Araxá, ao programa Leila Entrevista. Leila Ferreira é uma grande jornalista e é da minha cidade. E ela, na época, entrevistou ao escritor Sidney Sheldon. Na entrevista, ele disse que recebia cartas do mundo inteiro, inclusive do Brasil. Inclusive, a própria Leila disse que a mãe dela era fã de Sidney Sheldon. Então, eu fiquei pensando, como podia eu mandar uma carta para um outro país? Porque eu sempre vivia afascinado com tudo que era internacional. Sonhando um dia, poder ir a outros lugares, conhecer outros tipos de pessoas. E pensei, vontade não me falta, mas para quem eu vou escrever se eu não conheço ninguém em outro país? Foi aí que veio a ideia? Na época, e lá em 2001, eu só tinha um CD. Um CD. Laura Pausini, a minha resposta. Que eu ganhei em 99, de aniversário. E o interessante é que, na época, eu pedi ou uma camisa oficial do Corinthians, ou um CD de Laura Pausini. Confesso que eu não era fã de Laura Pausini. De fato, eu achava o nome Laura não muito bonito. E como não foi possível a camisa oficial do Corinthians, por ser muito cara, eu ganhei o CD da Laura, ou na minha resposta. E no encarte do CD, tinha o endereço do fã clube dela na Itália. Pois bem, vamos escrever, não? Não custa nada. Eu escrevi uma carta. Não me lembro o que dizia a carta. Já passaram tanto tempo. Mandei. Vamos ver se responde. No dia 15 de junho, numa sexta-feira, de 2001, eu tinha ganhado uma aula grátis de informática. Que agora o nome da escola não me lembra. Eu fui. Entrei nessa escola. Vi que era uma escola também de idiomas, que era em espanhol e inglês. E eu fui fazer minha aula grátis de informática. Durante a aula grátis, o professor disse, pode entrar na internet um momento. Eu vou aproveitar, vou ver o que tem no meu e-mail, né? O e-mail que infelizmente eu não tenho mais. Eu entrei, e a primeira coisa que eu vi, Laura Pausini Fan Club, oficial Fan Club. Assim, não, 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 isso não tá acontecendo. Eu abri. Era um agradecimento da carta que eu tinha mandado. Eu li, milhares de vezes. Na parte de cima, era um agradecimento. E me convidando a fazer parte do Fan Club. A pessoa que escreveu a carta, que pra mim se tornou uma pessoa tão importante, se chama Isabela Berabri. E ela me convidando, falando as vantagens de se tornar sócio, que ódio que eu não imprimi esse e-mail, infelizmente eu perdi esse e-mail. Eu falei, gente, eu preciso então agora se tornar sócio. Porque eu não era nem fã. Bom, eu gostava de ver algumas músicas da Laura Pausini, mas nem conhecia muito sobre ela. Comprei o CD Trato de Mare, em 2001. Comprei esse CD. E pensei, bom, agora eu tenho que tornar sócio de alguma forma. Na carta, eu lembro que na carta eu escrevi que na minha cidade não era possível comprar dólares. E que só podia mandar o equivalente em reais. Isabela disse que sim, não tinha nenhum problema. Então, eu comprei o CD Trato de Mare, preenchi o encarte e mandei. Acho que é como 25 reais, que seria o equivalente a 10 dólares. Mandei. Esperando aqui lá. E ele falou que em duas... Como era? Em dois a três meses, mais ou menos, que você recebe as respostas. De quatro a oito semanas, exatamente. De quatro a oito semanas você já recebe toda a informação do fã clube. E foram passando os meses. Junho, julho, agosto, setembro e nada. E eu, naquela ansiedade toda, comecei a ligar. A ligar, ia ligar, ligar. Sem saber, quem pensa, quando seria essa conta telefônica. E com essas ligações, e conversando diretamente com Isabela Berardi. Se formou um vínculo de amizade. Então, cada vez que eu mandava uma carta para Laura Pausini. Eu mandava uma carta junta para Isabela Berardi. Porque querendo eu não saber que ela lia as cartas que eu mandava para Laura. Então, nada mais justo de agradecer e também escrever para ela. E ela dizia, é que não recebemos sua carta, não chegou. E você não mandou carta registrada, está difícil de localizar tudo isso. Eu fiquei frustrado. Muito frustrado. Eu lembro que na escola que eu estudava. O professor Luiz Antônio Corrêa de Oliveira. Atual, o antigo polivalente em Araxá, Minas Gerais. Eu estava no segundo ano do ensino médio. E um grupo aí, dizia. Você não vai receber nada? Esquece. Já perdeu. Não, bora pra frente. Era tanto ônibus que me dava, não? Até que... Eu recebi. Eu tenho tudo anotado numa pasta que deixei lá na minha casa no Brasil. Eu recebi a primeira carta do fã-clube. Com a minha carteirinha. E o sócio número 18863. Que alegria! Foi aí, naquele momento da resposta da carta, no dia 15 de junho. Oficialmente, eu me tornei fã de Laura Pauzini. E no momento que eu recebi a carta, com a minha carteirinha, que se selou essa... Essa... Como eu disse... Essa dedicação que eu tenho para com a Laura Pauzini. De fato... Sempre sonhava um dia poder conhecê-la. Porque nas cartas que eu mandava para ela, eu dizia. Laura, eu não só sou fã pelas suas músicas. Eu sou seu fã porque a Isabela Berás respondeu-se com a minha carta. Eu acho que eu sou o único nesse mundo que se torna fã de uma pessoa quando uma outra responde a carta que enviou. E essa alegria era tão grande. De ter acesso a uma pessoa tão importante, como Laura Pauzini. Que eu via como... Lá. Longe. Como inalcançável. E os amigos me diziam. Qual seria a sua reação quando você conhecesse a Laura Pauzini? Você me fala, vai, eu vou fazer isso, isso, aquilo, tá, tá. Mas sempre pensava. Isso não vai acontecer. Eu moro aqui numa pequena cidade. Como é que eu vou conhecer a Laura Pauzini? Me tornei fã dela. Me tornei sócio do fã clube. Mas daqui até eu conhecer a Laura Pauzini... Ah, a Laura tá aqui atrás, né? Ela trouxe do Brasil. Como eu ia... Como seria essa... Essa possibilidade. Porque eu via que eu nem casa e dizia. Uma vez por ano se sorteia uma pessoa a passar um período de férias com a Laura Pauzini em qualquer lugar do mundo. Dessa jeito. Milhares de pessoas são sócios. Então é muito difícil que alguém... Que eu ganhe, né? Eu comecei a comprar os CDs. Comecei a seguir a carreira dela. Ah... Isso eu tô resumindo, porque senão eu vou ficar aqui duas horas falando. E em 2004... Que pra mim foi um dos melhores anos, né? Ai, eu gosto dessa música. Ai, me glória. É... Primeiro que eu tive o prazer de conhecer uma pessoa fantástica. Que se tornou uma amiga nessa minha caminhada com a Laura Pauzini. A Laura Pauzini foi uma motivação. Antes de comprar três anos que eu oficialmente montanei fã de Laura Pauzini. No dia 5 de junho de 2004, eu conheci uma pessoa muito especial. A Maria Badia. Ou Maria Badia Assis Cabral. Uma pessoa fantástica. E eu ia pra casa dela todos os sábados. Quanto possível. Sentávamos, conversávamos, ouvíamos Laura Pauzini. Víamos devedores de Laura Pauzini. Tudo de Laura Pauzini. Depois, com o tempo, a gente começou a falar de outras coisas que não era só Laura Pauzini. E eu lembro que ela me entregou, que ela me deu, ela escreveu uma carta. Essa é a minha amiga. E ela disse assim. O motivo que nos aproximou. Que é, por exemplo, Laura Pauzini, entre aspas. O motivo que nos aproximou, nos conhecemos. Eu não me lembro muito bem o que está escrito. E eu ainda brinquei com ela. Por que você colocou entre aspas? Porque na minha visão, quando se coloca como aspas, é como se algo não tem tanto valor, não é tão importante. Ela disse, não, eu quero falar pela destacar. Ok. Isso foi em julho de 2004. Lá pela de novembro, acho que novembro, final de novembro. Eu ainda continuava contando com Isabela Berardi. Eu já ligava com o cartão da Embratel. Embratel, porque em 2001, por tanto ligar, 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 me veio uma conta de telefone de uns 300 reais. Minha mãe quase me matou. Foi naquela época que as minhas aulas de natação foram canceladas até até hoje. Porque chegou uma conta de telefone com tantas páginas. E eu falava assim, gente, o que eu vou fazer agora? Como eu vou pagar essa conta? Vem lá para o gene! Isso que nessa época eu não conhecia outros fãs na minha cidade. Então eu começava... Tudo que eu passava de lá, eu estava gravando em VHS, né? Olha o tempo do VHS. E não existia. Eu não tinha computador, eu não tinha internet. A coisa estava ainda caminhando a internet, olha, nessa época. Então, eu conheci essa minha amiga e em novembro, em contato com Isabela Berardi, e quando eu insistia com ela, eu conheci a Laura, um dia que seja possível e tal. Uma vez eu liguei para o fã clube e Isabela me disse, se você tivesse ligado um pouquinho antes de encontrar a Laura aqui com a gente. Até com a irmã da Laura eu já conversei com a Silva Paulzini, né? Trocamos umas palavras também. Até que em 2000, no final de 2004, eu não me lembro. Inceramente eu não me lembro. Se eu entrei numa página, me inscrevi, eu não me lembro. Eu só sei que em dezembro de 2004, eu estava terminando meu curso de técnico de segurança de trabalho. E eu tinha que fazer meu estágio numa empresa. Que de fato eu ia fazer num hospital por parte dessa empresa, da CBNM. E eu recebi uma ligação em São Paulo. Eu lembro que meu irmão atendeu. E a pessoa que ligou pensou que meu irmão era eu. Quando meu irmão me passou o telefone e falaram, eu quero falar com o Eduardo. Ah, sou eu. Eduardo, a gente quer saber se você quer estar na lista para conhecer Laura Paulzini no dia 14 de dezembro, agora de 2004. Como? Que? Que senhora é essa? Olha, o seu nome foi nos enviado pelo fã clube da Laura na Itália para participar desse encontro. Você gostaria de participar? Tô indo. Claro que sim. Eu não podia nem acreditar. Laura, tinha três anos que eu me tornei fã oficial. Eu iria conhecer meu ídolo. Ou minha ídola. Eu lembro que eu liguei para a Maria Abadia e falei, olha, tem uma coisa impressionante para te contar. E eu não acredito, eu não tô acreditando. E eu contei para ela. E a gente programou que tínhamos que fazer várias coisas para dar de presente para a Laura. E eu lembro que a gente trabalhou, acho que uma semana, nos preparativos. Eu tinha no meu quarto bandeiras que eu tinha desenhado e que minha mãe mandou arrancar. Depois. Eu tinha guardado todas essas bandeiras. Mapa Mundi. A camisa do Corinthians que eu ganhei autografada também. Eu fiz uma promessa. Se um dia eu conhecesse a Laura Paulzini, a minha camisa do Corinthians autografada seria a dela. Daria de presente para ela. Eu escrevi cá, tudo isso. E minha amiga Maria Abadia fez a mesma coisa. Já que a Maria Abadia, infelizmente, não poderia me acompanhar até São Paulo. Por motivo de saúde. E eu peguei. Foi na casa da Maria Abadia. A gente conversou muito, uma semana antes da minha ida a São Paulo. E um pouco, um pouco, um pouco de, um pouco de dias antes. Porque, ah, em São Paulo era como numa terça, eu acho. E eu fui em semana preparando tudo isso. E, peguei a carta assim. E a Maria Abadia colocou uma foto, num papel. E pediu, por favor, consegue autógrafo pra mim? Eu vou tentar. Pra você, eu vou tentar. E eu fui pra São Paulo. Naquela esperança toda. É, foi numa terça-feira o encontro. Porque na segunda-feira, A minha tia e minhas primas me levaram para o shopping Morumbi. Para a Saraiva do Morumbi. E lá eu estava lá autografando. Né? O CD... Eu lembro aqui. O nome do CD, Deus, meu Deus. Ah. O CD, Ressina Escoltou. Pera, desculpa. É que me foi por causa da música aqui, me esqueci. O CD, Ressina Escoltou. Eu vi a Laura assim. Gente, amanhã eu vou contar com ela. Eu vou conversar com ela. Eu vi ela assim, como uns 10 metros de distância. E era muita gente. E eu acabei me esbarrando com, na época, Com o empresário dela, que era o Gabriele Parise. Só que eu não sabia que era ele. Ele. Que na época era namorado dela. Eu não sabia que era ele, ele. Né? Então eu não tinha conversado com ele. Eu nem dormi. Nessa segunda-feira, porque ainda vi a Laura no programa da Ebi. Nossa saudosa e querida Ebi Camargo. Eu tinha um sonho de conhecer e infelizmente não foi possível. E ela tava no programa da Ebi. Eu lembro que eu tava vendo o programa da Ebi na casa da família da minha prima. E eles vêm comentando. Ah, amanhã ele vai conhecer a Laura, Paulzine, em pessoa. E tudo isso. No dia seguinte. Me levaram, minha prima me levou para o hotel Unique. Aquele que parece um Titanic, né? Parece um barco muito bonito. Eu cheguei com o meio-dia. Um encontro seria como nas duas, três da tarde. Eu fui o primeiro a chegar. O segurador falou. Vai lá, entra, desce. Eu entrei e desci. Cheguei lá embaixo. Mandaram subir. Porque não era a hora. Quando eu subia, um grupo descia. Você não vai falar nada. Vamos mandar subir também. Eu fiquei lá fora. Conheci alguns fãs. Eu era uma pessoa assim. Muito ingênua nessa época. Reconheci as pessoas. E queria se tornar amigo de todas as pessoas. Eu era como a Laura Paulzine também era. Que acreditava em todo mundo. Quando eu estive lá no momento que a Laura chegou para o encontro. E me falaram. Você só tem direito a um autógrafo e uma foto. Eu vou conseguir. Eu tenho que conseguir pegar dois autógrafos. Quando chegou a minha vez. Depois de tanto tempo de espera. Eu falei. Laura. Me falaram. Eu trouxe esse bicho para você. Por exemplo. O que é? Ela perguntou. O que é? Ah. São cartas. Um monte de coisa. Tem isso aqui em DVD. Ela pega. E ela abre assim. E vê. Falei assim. Laura. Me falaram que você pode dar apenas um autógrafo. Será que você poderia autografar isso aqui para minha amiga? E mandar lá da Itália para ela? E a Laura. Não. Eu autografo aqui mesmo. E ela veio no nome da minha amiga Maria Badia. De Assis Cabral. O envelope que a Maria Badia tinha feito era muito bonita. Uma perfecção. Uma coisa impressionante. E... Laura escreveu. Você é uma artista. Obrigada. Laura. Você... Laura. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Eu quero um autógrafo. Eu quero que você dedique a Eduardo Pausini. Quando eu disse Eduardo Pausini, ela começou a rir. E pegou pelo braço. E disse. Vem Eduardo Pausini. Vamos tirar uma foto. Tirei uma foto com ela. Eu fui assim. Estasiado. Sabe? Emocionado. E ela... Toda simpática. Conversava comigo. Eu falava com ela italiano. Buon Natale. No sono piore. Já. Porque eu estava engatinhando com italiano. Porque eu comecei em 2001. A estudar italiano por minha conta. Eu ia para a Biblioteca Municipal de Araxá. Com partes de canções de Laura Pausini. Que eu não sabia o que significavam as palavras. E eu pegava a minha época. A condição era tão velha que tinha na biblioteca. E começava a escrever as traduções. E sem querer. Eu fui estudando italiano. Aprendi as regras. Só de olhar. Até quando eu comecei a tomar o curso de italiano em 2005. Eu sabia tanto ou mais. Que a minha professora. E. Laura muito simpática. Tirei foto lá com ela. E eu atrasava. Atrasei tudo lá. O processo. Depois de mim. Todo mundo queria chamar Pausini. Que era impressionante. Porque antes de mim ninguém pedia. Depois de mim todo mundo queria. E aí foi como se tornou oficial. Eu já usava Pausini. Igual uma brincadeira. Nas minhas caras. Tudo isso. Mas ficou oficial. A partir daquele momento que Laura. Dedicou. Para o lado do Pausini. Com meu amor Laura. Deixa eu mostrar para vocês. O autógrafo. Para que não peçam que é mentira. Aqui está. Para o Eduardo Pausini. Com meu amor Laura. Eu fiquei lá com a felicidade toda. Eu não conseguia contar. Quando me contei. Eu queria voltar para o Araxá rápido. Eu queria contar para Maria Badia. Tudo isso. Então de fato. Quando eu voltei para o Araxá. E entreguei para Maria Badia. O autógrafo da Laura. Ela disse. Não posso acreditar que Laura me chamou de artista. Quem conhece a Laura Pausini. Sabe que ela sempre diz. Que ela não é uma artista. Que ela é apenas uma cantora. Que artistas para ela. São pessoas que pintam. Escultores. Que criam. E ela apenas interpreta. Então a minha amiga ficou muito feliz. Com isso. Até hoje. Até ela bem guardadinha. O autógrafo dela. E eu fiquei muito feliz por ela. Que ela pode realizar o sonho. De estar em contato com a Laura Pausini. E no ano seguinte. Em 2005. Eu comecei a tomar aulas de francês. Tomar aulas de italiano. Porque eu queria saber mais de italiano. Foi aí que começou a minha trilha. E dar aula. Que eu dou até hoje. São 12 anos que eu dou aulas de idiomas. Eu comecei de brincadeira. Por causa do italiano. Por causa da Laura Pausini. Então já tudo tem um início. E... Em 2005. Eu fui ao meu primeiro. E até agora o único show. Apesar que aqui no México eu comprei. Mas não pude ir. Eu... Eu fui a São Paulo. Para o show. No dia 29 de abril de 2005. E no dia 28. O dia que eu cheguei em São Paulo. É... Eu conheci uma... Eu reconheci o pessoal. Algumas pessoas. Que eram fãs de Laura. Então eu programei. Olha. Quem poderia me levar até o show, né? E uma pessoa... É... Que agora não me falam um pouco o nome. De que era Maria Helena o nome dela. Não tenho certeza. Ela disse. Ah, eu te levo. Mas você vai ter que me encontrar aqui onde eu estudo. Não é problema. Eu fui até onde ela estudava. Depois de muito sacrifício eu cheguei até onde ela estudava. Eu nem me lembro onde era. Ela me disse. A gente vai até o hotel. E do hotel a gente vai pro show. E eu pensei. Que a gente vai até o hotel. Pra encontrar com outros fãs. E todo mundo ir junto. Quando eu cheguei. Que eu vi que era o mesmo hotel. Que eu tinha conhecido a Laura. Quatro meses antes. Eu pensei. Não posso acreditar nisso. Outra vez eu tô aqui. Ela disse. Aí a gente vem pra cá. Que a gente vai encontrar com a Laura. É o meu sonho é encontrar com a Laura. E essa pessoa me disse. Eu falei assim. Não. Eu já conheci a Laura. Já encontrei com ela quatro meses atrás. Aqui no... Nesse hotel Unique. Outra vez com a Laura. Não posso acreditar, né? E foi o que aconteceu. Quando chegamos. Os seguranças não queriam deixar passar. Porque as pessoas já estavam adentro. Ficamos lá fora. Ela insistia ligando pras pessoas de dentro. Que poderiam nos ajudar e tudo isso. Eu fiquei tranquilo. Eu já conheci a Laura. Eu tô tranquilo. Quando as pessoas começaram a sair. Os seguranças perguntaram. Quantos de vocês estão aqui afora? Somos cinco. Entrem rápido. Entramos. Entramos e... Eu vi Laura. Pela segunda vez. Então curta esse pato de tempo. E abracei. Já que... Eles disseram que na primeira vez não tinha pra estar direito. Na segunda abracei com vontade. Deixa eu mostrar pra vocês as fotos desses encontros. Aqui tem muitas fotos que eu tenho aqui. Primeiro que eu quero mostrar. Essa é a minha amiga. Maria Badia. A quem a Laura chamou de artista. Uma pessoa muito querida. Que eu tenho uma cidade muito grande. Esse é o que eu vou encontrar aqui. Dá um segundo aí. Que eu tenho que procurar. Como eu falei. Eu tenho muitas fotos aqui. Esse é o ingresso que eu comprei pra ver a Laura aqui no México. Na cidade do México. Mas eu acabei deixando de ir. Por questões financeiras. Então eu aguardo até hoje. Que eu comprei pra ir a ver a Laura pela segunda vez. E não foi possível. Mas eu tenho fé. Que a próxima vez eu vou. Aqui está o primeiro encontro que eu tive com a Laura Paulzine. Em 2004. Aí saíam umas pessoas aqui. Não era pra ter na foto, né? E quatro meses depois. No mesmo lugar. Eu compensei. Eu abracei. De verdade. E foi uma emoção muito grande. Esses dois encontros. Em 2007. Eu participé do programa do Faustão. A gente estava lá pra Paulzine também. Eu acho que se eu for contar toda a história. Eu preciso de gravar um vídeo enorme. Mas o que vocês quiserem saber. É só perguntar que eu gravo outro vídeo assim. Especial. É porque hoje eu estou comemorando. Dezesseis anos que eu comecei a seguir. Essa pessoa tão querida que é a Laura Paulzine. E que me deu satisfação de conhecer. Depois de conhecer. Eu estou ainda mais fã dessa pessoa. E. O amuleto. Que eu comprei. Do fã clube. Né? Que eu carrego. Há mais de dez anos. E. Esse é um resumo. Que eu estou fazendo. Porque como eu falei. Eu precisaria ficar aqui muito tempo. Para poder. Falar. De toda a história. Porque tem muita história aí. Das pessoas que eu conheci. Ah. Eu não posso esquecer. Que. Isso. Em 2005. Em 2006. Em. Em. Em dezembro. De 2006. Dezembro não. Dois de novembro de 2006. Eu recebi o telefonema de uma pessoa. Que. Se tornou. Era. Era fã de Laura Paulzine. E na época. Eu tinha. Eu queria montar um fã clube. E. Essa pessoa apareceu. Eu falo que a nossa amizade começou no dia dos mortos. Temos mais de dez anos de amizade. E. Essa pessoa se chama. Fernanda. Se tornou também uma amiga muito importante na minha vida. Porque eu também tenho muita saudade dela. Ou seja. Laura Paulzine. Fiz conhecer pessoas incríveis. E. Eu faria tudo de novo. Se fosse para fazer tudo. Eu faria tudo de novo. Igualzinho. Não daria nada. Lá no Longígula 2001. Até agora. 2017. É isso pessoal. Muito obrigado por ter tido esse vídeo tão longo. Da minha dedicação que eu tenho com Laura Paulzine. E. Eu lhes digo uma coisa. Se vocês tem um ídolo. Alguma motivação na vida. Não deixe que passe. Corra atrás. Que vocês vão conseguir. Seguindo a Laura Paulzine. Eu estou aqui hoje no México há mais de sete anos. não é? Laura. Eu te amo bem. Para você eu aprendi essa maravilhosa língua. Eu te amo muito. Eu te amo muito falar em italiano. E te agradeço. E por ter oportunidade de conhecê-te. E no 2004. E de encontrar-te no 2005. Em 2007. E também 2007. E você é parte de mim. E não importa o tempo que passa. Eu sempre. E sempre. E sempre. E eu vou estar com você. E eu vou estar com todos os amigos que eu fiz. Eu te amo. E eu te amo. E eu te amo. E eu te amo. E eu te amo em Itália. Só para conhecê-te. E também no Club de Laura. É o meu sonho. E a todas as pessoas em Itália. Que eu conheci. Que eu falo. E eu te amo. E eu espero. Eu espero. Conocê-te. A todos. Graças. Graças. Tante. Itália. Ti amo. Eu te amo. Eu espero. Qualche dia. Visitar. Questa. Questa meravigliosa nazione. Graças. Tante. A todos. Voi. Graças. Laura. Viva. Força. Itália. Arrivederci. Ciao.